Música Música O que os péssos? Música E aí você acha, Jorge. Albi com um grande right hook. Tentando a guarda para um grande palco. Um grande golpe! É terminado. E Adel Ramos é a... Aqui vamos. Eu estava sempre no botão. O flash, efetivo. E o punch vem de sua visão fora, e o que você não vê é o que você faz o que você faz. Bruno hustou! E aí 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 Vamos lá! Vamos lá! É uma dúvida em ruas. Bem, claro, ele deve, claro... Mas, claro, ele deve ter sido no esforço. O seu lugar é o rossiano. Ostávete 20 segundos do final do segundo round. Selecionar para o Jokhar Duraev e roubar. Colena, ótimo! 3 gols com o coleno. tudo, devemos manter o jogo e ver a sorte a победa aqui eles, com um golpe de ferro com os braços 3 em seguida 2 em seguida 3 em seguida 3 em seguida para a frente 3 em seguida 3 em seguida 3 em seguida Boa! 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 Bo O que é o que é que é? O que é que é? O que é que é? Como é que é? O que é que é? É isso aí! É isso aí! Você não tem um espaço para guardar o lugar. É incrível. Eu tenho que manter o lado para guardar. Sim, eu acho que é um grande trabalho pra fazer. A cara que me faz. Isso me faz. Oh, ele está me desculpando. Oh, ele se tornou o lado. Oh, big right to the body. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Coaches are saying pressure, pressure, pressure. Well, we spoke at length with him about putting someone back on the wall and what an opportunity that was. Oh, no. Oh, no, 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 no. And that has ended this one. Ross Levine remains the karate combat middleweight champion. Jesus, wow. So beautiful. Boom. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. And he knew what? He just walked it out. BOOM! Stiff leg, right across the chin. Oh, yeah. Right across the chin. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah! Ele foi forte! Olhe, 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 olhe! Lakeira em uma nova. Se levantou um abraço. Oó! Oceira, oceira e a cada um... Tem um cara que ele está dizendo. Ah, zispi! Olha que ele está sendo um cara. Oh, oçora. Vamos fazer o tempo de verão que está aqui. Tirei a minha vida. Itar! Hoje em dia está aqui! É... E aí Você se vê uma língua de lá. Você vai ver como essa língua. Você vai ver como esse vídeo. E aí Mas ele é um novo novo. Oh, isso é um novo. Oh, isso é um novo novo. Oh, você está vendo o seu tempo. Olha o meu plano, olha o meu plano. Olha o teu plano. Olha o meu plano, olha o meu plano. Eu vou ver o meu plano. Pois não, não está. Não está. Vamos ver o jogo. Vamos lá. Vamos ver o que é o que é o que foi. Olha só... Rápido isso, ele vai vir aqui. Olha só... E ele diz que o que é que ele vai fazer de novo. Vamos no finalizar, mas é difícil. Vamos lá, vai. Vamos lá. Passar o quebra. Mas ainda tem um equilíbrio para o quebra. E aí O que é isso? e o que eu acho que eu acho que é importante. É muito bom, e eu acho que eu acho que eu gostaria de fazer. Eu acho que não é um tempo que eu acho que não, mas não é um tempo que eu acho. Então, a gente tem que ir com a Cura. Mas, ela está aqui, mas mas não é uma chance de ir para o caso. Mas, ela está aqui. Então, oi! E aí E aí Como é que está aqui? E aí E aí E aí Masca-se-se Abre-se-se E aí 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 Obrigado.